Neste guia, falaremos sobre uma das possíveis estratégias de negociação de criptomoedas. Ao estudá-lo, você pode comprar e vender tokens Ultima com mais eficiência. Vamos falar sobre uma estratégia de intimação na troca de criptomoedas, então vamos começar com alguma teoria. A ordem é a sua ordem pessoal para comprar ou vender criptomoedas. Em primeiro lugar, elas estão divididas em mercados diferentes. Uma ordem de mercado é chamada quando você coloca diretamente uma ordem para abrir uma transação em um terminal de câmbio e ela deve ser executada no atual preço do mercado. Uma ordem é chamada de pendente quando você já colocou a ordem em um determinado lugar e ela será executada quando o preço se aproximar do especificado nela. Você atrasa a execução da ordem definidamente. A estratégia que lhe informaremos é baseada no uso de ordens pendentes. Por favor, note que este vídeo não é uma recomendação financeira. Vamos apenas falar sobre uma das estratégias existentes no mercado. A decisão de segui-lo permanece com você. Então, em primeiro lugar, não venda no mercado e coloque uma ordem pendente a um preço de venda mais alto. A melhor solução é fazer pedidos a um preço que exceda o mercado, em 5 a 10%. Isso enviará um sinal claro ao mercado de que a última está subvalorizada e aumentará o preço do token. Segundo, usar uma estratégia de média. Em outras palavras, comprar e vender em escadas. Chamamos de média uma estratégia quando você não coloca um pedido a um preço específico, mas vários a preços diferentes. Portanto, quando o ativo crescer, se você comprar o estoque com escada, você vai mais rápido para o plus. Se você não está no primeiro dia no mercado, certamente está confrontando com a situação. Quando após a venda do ativo começa a crescer, como se há despeito de você. Esta estratégia, quando você faz vários pedidos a um preço mais alto, evita tais decepções. Claro, todo mundo sonha em comprar uma moeda no baixo e vendê-la no pico. Mas lembre-se, é quase impossível. Mesmo grandes jogadores com bilhões de investimentos em criptomoedas compram e vendem escada. Ninguém pode prever o fundo e o teto de preço. Uma boa estratégia é comprar e vender última escada a um preço mais elevado com uma diferença no tamanho de ordem de 20%. Para ter sucesso no mercado cripto, você deve entender que a espera é absolutamente normal. Portanto, sempre tente vender partes da última a um preço mais alto. Se você está interessado em fazer uma renda a longo prazo, você pode comprar a última em uma base regular e com uma certa quantidade de tempo. Então, se você decidir que no primeiro dia você compra a última para si mesmo por 100 dólares, então você deve estar disposto a gastar esses 100 dólares ao longo dos anos. Os números são individuais. Alguém investe 50 dólares por mês e alguém 5 mil dólares. Esta é uma estratégia muito flexível e você pode facilmente ajustá-la para si mesmo. Mesmo que você veja que o token é muito mais barato, continue investindo e comprando barato. Quando você crescer, você terá um grande lucro. É importante entender que só podemos alcançar resultados se todas as milhões de pessoas da última seguirem essa estratégia. Imagine que haveria mais de um milhão de pedidos na bolsa de valores por um preço mais alto. Isso enviará um sinal inequívoco ao mercado de que a última é subvalorizada e dará um poderoso crescimento simbólico. Portanto, é do interesse de todos implementar as recomendações claramente e distribuir o vídeo para o maior número de pessoas possível. Obrigado por assistir!